Ok, se a gente pensa no nado de peito, o nado de peito, muitas pessoas associam o nado de peito como um nado mais fácil, ou um nado mais econômico, e ele só vai ser esse nado fácil se você não nadar direito, né, Anny? Porque se você nadar o nado de peito de verdade, na verdade é o nado que tem maior desgaste energético, é o nado mais cansativo, com a coordenação mais complexa. Por quê? Porque o nado de craio e costas, bem ou mal, são movimentos alternados que a gente está acostumado a fazer por causa do andar, a gente está muito habituado aos movimentos alternados. Bem ou mal, a pernada se parece com o caminhar, é coxa, perna, e o joelho vai para trás estendido, coxa, perna. A pernada de craio e costas é um andar, só que na horizontal, não na vertical. Ninguém anda na rua fazendo pernada de peito. Ninguém anda na rua fazendo braçada de peito. E além de serem movimentos que não são naturais ou habituais para a gente, é um padrão de coordenação que ele é diferente. Porque no craio e no costas, a gente roda braço e bate perna ao mesmo tempo. No nado de peito, a braçada está sempre adiantada em relação à pernada. Eu não faço braço e perna ao mesmo tempo, que é um erro muito comum das crianças. Porque eles entendem, ah, craio e costas que eu já aprendi, porque geralmente se aprende antes, eu estou fazendo tudo ao mesmo tempo. Mas no peito não é assim, nem no borboleta, são nados descontínuos, não são nados contínuos. Vamos lá. Então tem a filipina. Então a ideia é que a gente faça braço, respira e depois a perna. Olha como é que a perna só é feita depois que o braço chega na frente. Então a posição corporal para esse deslize, ele é muito importante. Então ensinar esse padrão de coordenação, ele é importante. Abraçada, eu costumo ensinar como para fora, para dentro e para frente. Para fora, para dentro e para frente. E a pernada, eu costumo ensinar como dobro o joelho. Vamos focar na perna agora. Dobro o joelho, pé para fora e chuta. Eu acredito que todo professor e treinador merece ter acesso às melhores ferramentas, às melhores oportunidades para poder alcançar a excelência. É por isso que eu criei conteúdos exclusivos aqui no meu canal do YouTube para os assinantes. Para que você possa ir além e realmente transformar a sua carreira. Ao se tornar assinante, você não terá só acesso a vídeos exclusivos e mais detalhados. Mas também vai se juntar a uma comunidade que valorize e acredita no crescimento contínuo e o aperfeiçoamento profissional. Além disso, o seu apoio me ajuda a continuar trazendo conteúdo de qualidade que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na sua jornada. Torne-se um assinante agora e desbloqueie todos esses vídeos para ter acesso a vídeos completos e exclusivos. Você pode escolher entre três planos de assinatura e o link está na descrição do vídeo. Da criança, se a gente falar só, faz isso, mas faz isso como? Cria referência, né? Para fora, para dentro, para frente. Ou dobra o joelho, o pé para fora e chuta. O último aqui é o borboleta, que além de ser um nado descontínuo, como é o nado de peito, a gente tem um momento onde os dois braços saem da água ao mesmo tempo. Onde você tem perda de aceleração ou você não tem ação propulsiva. Isso torna o nado também extremamente cansativo. É um nado muito mais rápido que o nado de peito, mas você também tem essa complicação de você tirar os dois braços da água ao mesmo tempo e você perder certa propulsão. Aqui talvez a maior dificuldade para quem aprende e para a gente que tem que ensinar é a pessoa entender que a pernada também não é contínua, como no crawl e no costas. A perna dela é feita quando o braço entra na água e quando o braço está saindo da água. Então são duas pernas para cada ciclo de braços. Tem que ser perna, 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 perna. E olha que interessante, isso aqui é um nadador competitivo, ele é atleta. Olha os pés dele como é que estão separados. Então mesmo num cara que compete, vocês percebem que ele sabe nadar, tem coisas que a gente ainda precisa corrigir. Aí a questão seria, por que a perna está assim? Por que as pernas estão separadas? Falta de percepção no movimento, ele nunca se viu nadando. Ah não, ele tem uma limitação física, aqui é outro, seria outro problema. Mas quais seriam os benefícios de a gente fazer esse tipo de correção? Legal, pessoal. Eu que fiz essas filmagens, tá? Isso aqui a gente tem um carrinho, que a gente vai andando lá de fora da piscina. Eu escrevi esse livro aqui, Atividades Aquáticas, um olhar dirigido ao ensino, junto com diversos outros colegas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu fiz isso porque eu acredito que todo professor e treinador de natação merece ter acesso a um conhecimento que realmente vai transformar a sua prática. Esse livro é um compilado de anos de experiência e de prática no ensino da natação, do polo aquático, do nado artístico. Com esse livro eu tenho certeza que você terá acesso a estratégias e técnicas de ensino que já transformaram a carreira de muitos profissionais. Esse é um guia prático para quem quer levar o seu trabalho como professor para um outro nível. Se você também é comprometido com a excelência e quer alcançar um outro nível de conhecimento, não deixe de garantir o seu exemplar ainda hoje. Faça o seu pedido por meio do link que está na descrição desse vídeo, que você vai lá para o meu site e você vai receber o livro na sua casa. Se você quiser o livro autografado, é só pedir. Empurrando esse carrinho fica uma câmera dentro da água e uma fora da água. Por isso que aqui no nado de costas a gente consegue ver os dois. Às vezes a câmera no peito, né? Às vezes a câmera não fica alinhada, isso é um problema, por causa da resistência da água no carrinho. Mas é muito bacana para a gente fazer correção. Isso aqui é com nadadores competitivos e você vai pensar assim, mas eu não trabalho com natação competitiva, eu trabalho com adultos, com jovens. Poxa, pessoal, usa o celular, vê se consegue comprar uma GoPro. Coloca, prende a GoPro num cano, bota a GoPro debaixo da água e filma os seus alunos. Eles vão ficar encantados com essa possibilidade. Vai valorizar muito o trabalho que você faz. Sinceramente, pouquíssimas pessoas fazem isso. Tanto na natação competitiva, quanto na natação não competitiva.